Bom dia, mais um dia de campanha da colheita, eu sei que você já está colhendo. Sei que você crer que Deus está trabalhando incansavelmente, porque Ele não cansa, para preparar o melhor para nós, o melhor para você. Então, que você possa seguir o manual de instrução bíblia, acordar, falar com Deus, meio-dia, falar com Deus, no anoitecer, falar com Deus e lembrar, Deus pode fazer infinitamente mais do que você pede ou pensa. Basta que você acredite nisso. Entregar os nossos planos ao Senhor é um grande passo para ser bem-sucedido. Pessoas que fazem tudo confiando em Deus, colocando em Deus o seu alicerce, elas tendem a crescer mais rápido. Que você possa lembrar, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E é por isso que eu, que você, que nós, ouvimos diariamente a palavra do dia e somos cheios do Espírito Santo. Eu quero fazer um apelo a você que me acompanhe. Seja meu amigo. Os meus amigos são aqueles que me ajudam a disseminar a palavra de Deus. Aqueles que me ajudam compartilhando o link do YouTube diariamente. Quando você compartilha, eu passo a orar por você. Me torna sua intercessora. Se você hoje compartilhar com 10 pessoas, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Todos os dias compartilhando não custa nada para você. Então, vamos evangelizar o mundo para Deus. Faça parte dos meus amigos. E que cada compartilhamento que você fizer, Deus honre você. Quando você se inscreve no canal, eu passo a orar por todos os inscritos do canal. Você será abençoado, eu tenho certeza disso, em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, 10 de outubro de 2024. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Provérbios, capítulo 19. Verso de número 20 em diante diz assim. Ouça os conselhos, receba a instrução, para que você não seja sábio a partir de agora. Há muitos planos no coração do ser humano. Mas o propósito do Senhor é que permanecerá. O que torna alguém agradável é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. O temor do Senhor produz a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Eu quero falar hoje de projetos, planejamentos. Estamos em uma campanha onde Deus prometeu que outubro será o melhor mês do nosso ano. Eu acredito nisso. Se você acredita também, escreve aqui embaixo. Este será o melhor mês do meu ano. Mas nós, para vencermos, crescermos, escolhermos, precisamos de planejamento. O planejamento em tudo que nós fizermos. A palavra planejamento significa também estratégia. Winston Cuthio, ele fala em planejar. E ele também fala que quem não planeja, já está preparado para falhar. O planejamento não é só um item entre os outros. É o caminho pelo qual se constrói o sucesso. Você que me assiste aqui, jamais planejará construir uma casa sem chamar um arquiteto, construir a planta e ver o lugar que você vai construir a casa, limpar o terreno. Você passa por um planejamento. Quem planeja, se torna bem sucedido em todas as suas estratégias, porque ele está menos, menos tendencioso a errar. Não adianta a gente ter boas ideias ou boas oportunidades, se não traçamos um caminho para alcançar as nossas metas. Eu estou sempre aqui nas campanhas dizendo quais são suas metas, quais são seus sonhos, quais são seus projetos. Escreve, coloca no papel, faz um quarto de guerra, prega na parede com durex, num lugar que sempre que você levantar, for orar, esteja lá bem na sua cara para você ver, para você se lembrar que você tem objetivo. Objetivos seguidos de planejamento. Deus pode te dar a melhor oportunidade do mundo. Se você não é uma pessoa que planeja, você nunca vai conseguir entrar onde Deus tem para a sua vida. Você não planeja o seu tempo, não planeja a sua família, não planeja o seu trabalho, não planeja sonho, não se planeja para o futuro. Como é que você quer vencer na vida desse jeito? Bispo, então me dê uma receita de como me planejar. Pessoas inteligentes, elas trabalham com rascunho, papel e caneta. Olha, mês de 2020, ano de 2024, eu vou fazer isso, isso e isso, são meus objetivos, meu planejamento para esse ano. 2025 está chegando, eu já preciso ter o meu planejamento. Porque Deus já fez a parte dele, mas eu preciso fazer a minha. Então hoje, eu sei que eu te incentivo sempre a você fazer isso, mas eu vou te incentivar mais uma vez. Você vai fazer um planejamento, suas metas, suas estratégias, seus projetos, seus sonhos para 2025. Nós vamos consagrar ainda aqui nessa palavra do dia. Eu tenho certeza que através do planejamento, Deus fará você bem sucedido. Então escreve aí que eu espero, vai. Dá uma pausa aqui na palavra do dia, escreve suas metas para 2025. Agora que você escreveu, segura na sua mão. Diz comigo assim ó, Deus, tua palavra diz que quem planeja é abençoado pelo Senhor. Aqui estão os meus planejamentos para o ano que vem. Eu quero consagrá-los a ti. Eu quero pedir que o Senhor me dê sabedoria para concluir cada planejamento desse. Me ajuda, eu coloco tudo em tuas mãos, em nome de Jesus. Escuta. Se a gente não tiver um planejamento, não traçarmos um caminho e não orarmos para que nós possamos colocar os nossos pés nesse caminho, e Deus venha nos abençoar, jamais alcançaremos nossas metas. Nossa cultura não prestigia o planejamento. Ah, eu vou fazer de qualquer jeito, se der certo, Deus. Se não der, também está tudo bem. Oi, Deus não fez você para desperdiçar tempo. Deus não fez você para errar. Deus nos criou para acertar. Repete comigo, eu fui criado para acertar. E os acertos dependem do seu planejamento. Em especial, Deus criou a mim e a você, para que tudo que nós fizéssemos desse certo. Por que não dá, bispa? Porque você faz de qualquer jeito, não se engaja no que você vai fazer, não tem dedicação, faz as coisas como se estivesse dando comida para porco. Tudo que você for fazer, diz a Bíblia, faça bem feito, faça com amor. E se for para Deus, ainda mais, faça sempre o seu melhor, porque Deus nunca te dá resto. Aqui também diz assim, escuta só, nós temos a tendência de ir vivendo como as circunstâncias permitem, ou de situação em situação, mas a lei do planejamento nos ensina que os sábios fazem planos e busca realizá-los por toda a sua vida. Aí você fala, bispa, você leu aí que os homens fazem planos, mas a resposta vem do Senhor? É, e se você orar a Deus para que os teus planos sejam os planos dele para a tua vida? Tudo que você colocar no papel vai dar certo, tudo vai acontecer. Quem planeja é responsável por si próprio, segundo Efésios 5, 5 a 17. Olha para mim, não desperdice nunca uma oportunidade. Quando uma oportunidade vir para você, abrace. Não seja negligente nem preguiçoso. Pessoas negligentes que fazem as coisas de qualquer jeito, perdem oportunidades, porque Deus pode abrir a melhor porta para você. Se você for negligente, a porta vai fechar. Se você é preguiçoso, dorme o dia todo, não se esforça, não tem ânimo para nada, é uma pessoa desanimada, não quer trabalhar, não quer ter responsabilidade. Onde você vai chegar? Você vai ser sempre um Zé Ninguém, me perdoa. Mais uma coisa, utilize bem tudo o que Deus lhe deu. O que Deus deu para você? Foi uma voz como deu para mim? Foram mãos para trabalhar? Foram pés? Foi inteligência? Foi sabedoria? Não desperdice. Utilize bem. Isso serve para mim também. Olha, eu estou tomando para mim utilizar bem o que Deus nos deu. Nos faz ter um futuro bem sucedido. Jesus mostra que a falta de planejamento pode resultar em fracasso. As virgens estavam divididas e eram imprudentes e prudentes. As dez virgens relatadas na Bíblia, elas estavam aguardando o casamento. Cinco delas estavam com a lamparina cheia até a tampa. Mas cinco delas estavam vivendo um dia de cada vez. Deixa a vida me levar, a vida leva a ele. Quando o noivo vem, eu dou um jeito. Não, você precisa se planejar para o seu futuro. Olha, eu vou ler algo importante para você aqui. Cada tempo traz consigo as oportunidades. Preparar-se adequadamente significa não subestimar as diferentes situações da vida. Mesmo que não disponhamos de recursos, fartos e boas condições, precisamos enfrentar nossos desafios pessoais e não ficar com inveja de quem tem melhores condições do que nós. Concluindo, se eu hoje vivo o meu dia, um dia de cada vez, eu sei que eu vou dormir, que eu vou acordar e amanhã é outro dia. Eu ganhei hoje, eu produzi hoje, eu colhi hoje, eu não guardei nem um pouco dessa colheita para amanhã. Eu sou uma pessoa tola. Olha aqui, não desperdice energia toda hoje, você pode precisar para amanhã. Não desperdice dinheiro, você pode precisar para amanhã. Não desperdice seu emocional, você pode precisar para amanhã. Não desperdice fé. Haja como se você estivesse realmente vivendo um dia de cada vez, mas sabendo que você tem que se precaver para o dia que está vindo. Que Deus hoje possa dar uma colheita para mim e para você de muita sabedoria. Para terminar, eu quero que você escute isso. Embora a vida ofereça diferentes condições para cada um de nós. Aqueles que se preparam, são responsáveis com o seu tempo e suas oportunidades. Fazem planos e buscando objetivos claros, certamente terão maior êxito. Quem falha em planejar, planeja falhar. Repete comigo, quem falha em planejar, planeja falhar. Você não é uma pessoa que falha, você é uma pessoa que acerta. Então você vai pegar agora todo o planejamento que você fez lá no começo da palavra comigo. Que eu já orei por você. Você vai enviar para o e-mail atendimento.bispa.virginiarruda.gmail.com Se você sentir no coração, se Deus te tocar, se você quiser, você vai enviar um voto junto. Eu vou colocar tudo aqui na mirra. E eu vou orar por você. Crendo que o Senhor é aquele que dá o planejamento. E a estratégia para que o planejado se conclua. Fica de pé. Quero orar com você. Deus tem um plano perfeito para mim e para a sua vida. Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Nós temos aqui vários nomes na mirra. Vários pedidos de oração. E eu quero agora consagrar esses pedidos que já estão aqui. Os planejamentos, objetivos que já estão aqui. Pois eu creio que Deus há de concluir. Também apresento a Deus agora, em nome de Jesus, os projetos que você está enviando agora. Os planos. Pois eu sei que o meu Deus é fiel para cumprir. Jesus, aqui tem planos de pessoas que estão se sentindo perdidas, cansadas, humilhadas, fracassadas. Mas tu és o Deus que exalta. Tu és o Deus que humilha também. Tu és o Deus que abate, mas o Deus que honra. Eu peço agora, por todos os planejamentos que já foram enviados e estão aqui dentro. Honra os teus filhos. Ajuda os teus filhos a colocar em prática. Abraçar cada oportunidade. Que eles vivam o melhor do Senhor para eles. E que eles não sejam confundidos pelo mal. Eu abençoo em nome de Jesus. Eu quero abençoar todos os planejamentos que foram escritos agora. Estão nesse papel. Essa pessoa que está em casa. Eu clamo ao Senhor. Enquanto ela está escrevendo. Dê inteligência. Dê ideias. Dê estratégia. Reba calabassúbia. Para ela concretizar. O Senhor não tem filhos falidos. O Senhor tem filhos vencedores. Por isso eu declaro o milagre agora sobre a vida desta pessoa. Também recebe este voto. Que está sendo feito agora. Senhor, como um sacrifício no teu altar. Em prol desses projetos. Desses pedidos. Destes sonhos. Eu peço ao Senhor. Receba. Como um cheiro suave as tuas narinas. E envie resposta. Envie, Senhor. A oportunidade. Para que o teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus. Quero convidar você que me acompanha. Hoje. 20 horas. Vai ter live o nosso culto online. No meu Instagram. A Virgínia Arruda Oficial. Que eu peço que você me acompanhe lá. Me siga no Instagram. Porque todas as visões que Deus tem me dado esse mês estão lá. Também me siga aqui no canal. Se inscreva no canal Virgínia Arruda. Se inscreva aqui no canal A Palavra do Dia. Se inscreva no canal Orações Poderosas. Se inscreva no canal Josh Bend. Tem muita novidade para as suas crianças. E que Deus possa retribuir você. Todos os inscritos dos canais estão embaixo do meu joelho. Eu estou orando por você. 20 horas hoje eu te espero para o culto. Que Deus te fortaleça. Em nome de Jesus. A nossa música hoje é, mais uma vez. Tempo de colheita. O tempo da colheita chegou. Levante suas mãos. Porque o tempo de cantar chegou. Que o meu Deus te abençoe. Que o meu Deus te guarde. Que o meu Deus faça resplandecer o rosto dele sobre você. E te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto. Na Palavra do Dia. Eu quero convidar você. Que sofre de perturbações na mente. Que tem medo. Que não tem coragem para enfrentar os desafios. Você que se sente afrontado pelo mal. Você que não consegue ter ânimo. As coisas que você começa a fazer. Começa e não dá certo. Dá erro. Você que sofre com uma maldição. Hereditária. Você que sofre porque não dorme. Porque vevuto. Porque ouve vozes. Eu quero ajudar você. Eu tenho um curso especial. Eu não estou te oferecendo o curso em si. Eu estou te oferecendo a experiência. Tem um valor a ser pago sim. Porque eu tenho toda uma equipe por trás. Produzindo esse curso para você poder ser abençoado. Essa equipe tem custo. É um valor simbólico. Se você quiser aprender comigo. Além do que você já aprende aqui na Palavra do Dia. Acesse agora o site. Apalavradodia.com.br Curso. Se inscreva no curso. Quebrando o espelho do mal. Eu tenho certeza que você vai ter grandes experiências com Deus. Qualquer dúvida. Chame no WhatsApp. 0119-1599-1408. Que o Senhor guarde você. Um beijo. O tempo da colheita chegou. O tempo da glória chegou. Levante suas mãos.